Marcelo Guimarães, quantas vezes você faz cardio por semana? Preferência todo dia, né Marcelo? O que tem de recomendação, aliás pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, é você acumular 120 minutos de cardio moderado na semana. Uma dessas razões é eu estar sentado na bicicletinha aqui com você. Então eu faço todo dia, pelo menos meia hora. Mas de meia hora a uma hora eu estou aqui trocando ideia com vocês, né? Então o ideal seria isso, certo?